A Escola do Legislativo está com inscrições abertas para cursos online e gratuitos. No total serão oferecidas seis oportunidades com direito a certificado de conclusão. Serão abertas turmas para aulas de políticas públicas e indicadores sociais, fundamentos da gestão de pessoas, controles na administração pública, orçamento e planejamento público, gestão por competências e empreendedorismo e desenvolvimento regional. As inscrições podem ser feitas pelo site ead.escola.alesc.sc.gov.br. Também estão abertas as inscrições para o curso Iniciação ao Parlamento, com aulas ao vivo todas as terças e quintas. Para se inscrever é só acessar o site escola.alesc.sc.gov.br. A partir de junho, todos os cursos à distância oferecidos pela Escola do Legislativo terão novas turmas a cada 15 dias.